estava gravando gente tudo bem pessoal boa tarde tudo bem com vocês uma ótima tarde sábado tá ou de domingo e deus abençoe a todos só fazer um alvozinho ainda fazendo fígado e fígado cebolado é uma delícia né gente aqui eu não gosto muito aqui no nordeste faz as crianças gostam do macarrãozinho é uma delícia pessoal vou fazer aqui uma mousse de manga vou fazer com polpa essas copas assim ele compra pronta aí vou abrir até minha neta pene fazer ontem comprei estava sem o leite assim coloca assim ó uma delícia para fazer suco você faz suco com ele também com só o suco com ó para a gente não tem nada aí é muito simples e fazia Aqui tem três polpa, não vou colocar mais uma, são quatro, mas se você tiver duas, pode fazer com duas, tá? Um, dois, três, estou colocando quatro, o suco também, assim, a colinha, assim, também é muito roxinha. Aí, pessoal, é muito simples, vou pegar aqui, ó. Um creme de leite e uma caixinha de leite atravessado, tá? Se você quiser fazer mais. Não tem o que fazer, não precisa se colocar açúcar, não precisa se colocar gelatina, nadinha. Tá? Só esse aqui mesmo. Se coloca assim, com a... Deixa eu ligar aqui, que já está queimando. A gente tem mais um creche, né? Olha, gente, aqui tem uma caixinha de leite condensado, ela tem quantas gramas? 395 gramas. Uma caixinha de leite de 395 gramas, está marcada aqui, não precisa nem botar no medidor, né? E fica muito simples, 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 simples de fazer. E você leva para o congelador e só é se deliciar, hein? Fica maravilhoso. Gosto de pegar assim com essas... Essas colherzinhas de silicone. Aqui, vou colocar também. Caixinha de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, tá? Se você tiver leite em pó, você pode dar 4 colheres. Se não, você já vai colocando aqui o leite. Caixinha de leite, né? Você aqui, você vai fazer uma medidinha. E docebete. Aí, vou colocar aqui um pouco. O leite condensado. Estou me espirrando. Essa caixinha é nessa. Coloquei quase uma caixinha da mesma medida ali, tá? Pronto, é só isso, gente. Aí, vou levar para bater, fazer aqui um lixo. Para limpar. Não precisa nem de eu colocar a medida, tá? Vou guardar. Aí, eu vou só bater agora. Tomar a medidinha. Verificador. E levar para o congelador. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, né? Porque eu tenho que bater bem batidinho pra ficar bem grossinho. Até dar o ponto, tá? Gente, eu vou tirar aqui, lá. Gente, olha como ficou, né? Fica assim, ó. Nessa... Eu coloquei cinco polpa. Mas se você quiser colocar só três, quatro, olha. Tá? Como ele fica, ó. Vendo? Olha, deu bastante, né? Aqui só tem uma colherinha. Ó. Aqui só tem uma colherinha, não. Aqui não coloquei açúcar, não coloquei baunilha. É somente a manga, o leite condensado e o creme de leite. Só. Três ingredientes. Manga ou qualquer outra fruta que você for fazer. Você pode fazer qualquer fruta, tá? Não é só manga, não. Abacaxi, maracujá. É uma delícia do maracujá. Viu? Aí você leva pro congelador. E aguarda pra comer essa delícia. Tá vendo como fica? Olha. Certo? Se você quiser colocar uma gelatina, uma gelatina sem sabor, você pode. Se você quiser colocar... Aqui em cima. Pronto. Você faz esse aqui de manga. Aí você pode colocar outro de morango, de chocolate, o que você quiser. Aqui é só manga. Tá? Só manga. Então é isso aí, meus amores. Muito rápido, muito simples, tá vendo? Ó. Aí eu vou levar pro congelador. Vou colocar dentro de um plásticozinho, tá? Pra não... Pra não ficar com cheiro de geladeira, né? Tem que botar o pacote na geladeira. Aí eu vou levar pro geladeira. Desce o papel alumínio. É só colocar no congelador. E deixa ele dar o ponto. E quando der o ponto, só é você comer. Tá? Ah, deixa eu tirar primeiro... Não, eu volto, né? E se não... Não vai conseguir. É uma delícia, gente. Mousse de manga. Tá? Aqui se você tiver uns pedacinhos de manga mesmo, você colocar. Entendeu? Você coloca um pedacinho. Você faz de manga, você faz de... Se você quiser fazer misturado manga com banana, você faz de abacate. Fica uma delícia, olha. Fica assim. Certo? Então é isso aí, meus amores. Foi muito rápido. É um videozinho curto. Mas... Uma beleza, né? Não ficou amargo. Não... Eu tenho aqui um produto. Esse produto aqui, pessoal. Ele... Você bota um pouquinho só. Aí ele dá... Fica feito um sorvete. Mais uma vez eu perdi. Eu perdi aqui um sorvete que eu fiz. Que eu coloquei muito. Mas eu não vou colocar nada nele hoje. Que o menino gosta não. Vou deixar só. Nem chocolate. Nada não. Somente a manga. Tá? Então é isso aí, gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Uma boa tarde aqui em Pernambuco. Tá chovendo muito. Tá bem nublado, pessoal. Então é isso aí, né? Fazendo aqui essa sobremesinha pra eles comeriam mais tarde. Hoje só tem uma aqui. Hoje a mãe tá em casa. Tá de folga. Aí eles tão lá com a mãe deles. Né? E eu tô aqui só com uma. Então é isso aí, meus amores. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Gente, não esqueça de deixar um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho, tá? Compartilha com os teus amigos, tá? Pessoal, para que eu possa conseguir atingir a minha meta, tá? É o meu sonho, né? Ver meu canal monetizado. Eu receber meu dinheirinho, né? Gente, porque estou sem trabalhar. E tô precisando. Tá? Mas hoje é bom. Né? Deus é fiel. Mas ele tem que cuidar de mim, tá? Então é isso aí, meus amores. Tchau, pessoal. Beijo. Até o próximo vídeo.